Isso mesmo, as próximas semanas serão de chuvas frequentes nas áreas costeiras da região nordeste. Isso ocorre por conta de um fenômeno conhecido como ondas de leste, que nada mais é do que ventos úmidos que sopram do oceano contra a costa e acabam trazendo mais umidade, favorecendo com que haja a formação de nuvens carregadas. Isso já ocorreu durante os últimos períodos e o que até favoreceu para o aumento dos índices de umidade do solo em toda a faixa leste da região. Durante os próximos dias ainda há expectativa de pancadas de chuva na faixa leste da região. Agora os acumulados tendem a ser um pouco menores dos que ocorreram durante os últimos períodos. Não devem passar de 15 milímetros, enquanto que nas demais áreas do nordeste a expectativa ainda é de tempo mais seco. Durante o segundo período as chuvas voltam a se espalhar pelas áreas costeiras da região nordeste e também ganham mais força. No Rio Grande do Norte pode chover até 70 milímetros, enquanto que no interior do nordeste o tempo ainda segue mais firme. Durante o terceiro período as chuvas voltam a perder um pouco mais de intensidade nas áreas litorâneas da região, porém ainda seguem frequentes. As pancadas ainda se concentram na faixa leste e também em partes do litoral norte. Durante as próximas semanas então essas pancadas de chuva serão frequentes e em alguns momentos até expressivas. Isso acaba mantendo a umidade do solo elevada, garantindo um crescimento para os pastos.